É o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo o pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Ela vem daquele jeito, querendo conflito Ela tá tipo o pica-pau e quer aprontar comigo Na casinha da árvore que vai acontecer Tu vai sentar, vai rebolar e fazer Olha o Lilton 011, o bruxo de Itacoa Tchau! 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 Tchau!